Apresentando o Renault Logan, ano 2011, na cor preta. Porta dianteira do lado direito, pontos com risco. Porta traseira do lado direito, ponto amassado e com risco. Para-choque traseiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado esquerdo, deslocado e com risco. Para-lamos traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Porta traseira do lado esquerdo, ponto amassado e com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, ponto amassado e com risco.